Fomos procurados por membros da Igreja Assembleia de Deus, solicitando esse redutor ali próximo à sua sede, porque tem motoristas sem consciência que estão trafegando em alta velocidade. E por esse motivo, antes que aconteça um mal, a gente possa perder um ente querido, a gente está reivindicando o nosso secretário de obras que faça a confecção desse redutor de velocidade ali próximo à Igreja Evangelica e também na esquina com a rua E, que dá acesso ao bairro Francisco Osmerino. Então, são reivindicações da nossa população, é o mal, mas é o mal necessário, que a gente está atendendo as cobranças da nossa comunidade, principalmente no bairro Vila Aeroporto. Um outro requerimento também de sua autoria foi um que solicitava a aquisição e doação de cadeiras de rodas para crianças com deficiência física e mental. Por quê? Nós fomos procurados por algumas famílias que possuem em seus membros crianças com deficiência física e mental. São pessoas que têm a sua qualidade de vida bem reduzida, praticamente 24 horas acamadas. Tem o caso de uma criança que precisa estudar o ano que vem e não tem condições, se não conseguir essa cadeira de roda. Já levei essas reivindicações à nossa secretária de Estado, Paola, da Casa Civil. O Rotri também, através de reivindicação nossa, já está elaborando um projeto para, junto com o Ministério Público, beneficiar essas famílias que possuem esse tipo de problema. E também estou cobrando do nosso prefeito, da Secretaria de Promoção Social, da Secretaria de Saúde, que possa atender essas famílias. São crianças que precisam ter qualidade de vida, não só ficar deitadas. Às vezes, ela tem casos que não conseguem conversar, não tem nenhuma movimentação. Mas tem crianças que precisam estudar, que têm condições de estudar e precisam desse apoio. Tem cadeira de roda que custa 5 mil, 6 mil e essas famílias não conseguem adquirir. Então, são esses os fatos que nos levaram a fazer essas cobranças. Espero que, através do Rotri, através da Prefeitura, através do Estado, a gente possa trazer esses benefícios para essas famílias. São aproximadamente, em levantamento feito, nosso município e também Santa Rita, que o Rotri também atende Santa Rita, são aproximadamente 8 pessoas que têm esses problemas. Então, até digo para as pessoas que conhecerem alguma criança, que têm algum tipo de problema de locomoção, que nos procurem, que a gente vai estar acrescentando também nesse nosso projeto para atender essas pessoas que têm problema de locomoção, que diminui a sua qualidade de vida e também da família, que às vezes fica presa porque não tem condições de carregar, acaba ficando em casa também, sem poder ter alguma melhoria na qualidade de vida. Então, é nesse sentido que a gente faz essas indicações. Espero contar com o apoio do Prefeito, do Ministério Público, da Secretaria de Estado, para que possamos trazer mais qualidade de vida a essas pessoas. Então, vamos lá.